A OSCIP Preservação há dois anos vem fazendo um trabalho para zelar com o ecossistema do Morro dos Conventos. Nesse tempo, os membros vêm apresentando aos órgãos ambientais os descasos que vêm ocorrendo. Apesar de não estar na temporada de verão, o lixo está presente entre as dunas. Uma cena que vem se tornando cada vez mais constante. É um problema que a gente já vem enfrentando já há muito tempo, já há anos que isso vem acontecendo. E o que nós observamos é um crescimento constante diariamente. Fim de semana, principalmente, a gente observa que é comum o trânsito de veículos. Pessoas que vêm para cá com seus automóveis, se instalam aqui, abrem os seus sons. E aqui consomem bebidas alcoólicas, outros tipos de produtos. E todo o lixo, todo o material que eles trazem, simplesmente eles descartam na areia. A quantidade é muito grande de garrafas, de latas, etc. Se o lixo entre as dunas já causa impactos, a situação piora ainda mais quando os restos vão parar no mar. O risco maior é de que esse material é jogado na praia. E normalmente, quando a água, quando ocorre a maré alta, todo esse material é consumido. A água do mar leva para dentro. E isso vai causando uma degradação intensa também dentro do próprio oceano. Isso vai gerando impactos na água e os animais, como os peixes, se alimentam desses produtos, muitas vezes, desse lixo. E gerando problemas, como a própria mortandade de animais. Pelas dunas do Morro dos Conventos, membros da OCIPE Preservação também mostram a ação provocada pela circulação de automóveis. Em outro ponto da praia, um esgoto corre em direção ao mar. Segundo o coordenador, a degradação pode colocar em risco todo o ecossistema do balneário. A população araranguaense tem que se conscientizar que esse ecossistema aqui não é nosso, não é só do Morro dos Conventos, ele pertence a todo o município de Araranguá. Se não houver o envolvimento de toda a comunidade, toda a sociedade araranguaense, pode ter certeza. Nós não teremos esse ecossistema por muito tempo, não. Ele está comprometido, ele está condenado ao desaparecimento e condenado principalmente pela destruição total desse ecossistema.